Boa tarde pessoas, mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida, sou eu Kai. O vídeo de hoje é aquele episódio, que é daquela série da Marquesa, episódio 6, é, episódio 6, é Forhoretti, né, ou Forhoretti, eu nunca vou pronunciar essa porra certa. Mas de modo de outro, esse episódio ele consolidou, né, um pouco o que tava trabalhando nos episódios anteriores, e o Bijouar foi encontrar com o Lang. Esse Lang, ele é nada mais nada menos do que o cara que apresentou a Black Net, né, ou enfim, o submundo, pra filha do Bijouar, a Cristina. E o relacionamento deles era muito estranho, né, o do Lang com a Cristina. A Cristina, ela tinha aquele trauma com o pai, relativo à criação de cavalos, né, que ela queria ter um cavalo, o pai dela se endividou pra pegar um cavalo pra ela, depois o pai dela se desfez do cavalo de maneira brutal, e ela começou a frequentar um hipódromo, acho que o nome é de cavalo, né, de raias de cavalo é esse. Conheceu um homem lá, um professor de filosofia, dono de imóveis, e também trabalhando com o mercado negro e com apostas ilegais, provavelmente. E ele criou uma empatia com a Cristina, por causa dela ser uma pessoa que ia lá, apostava nas corridas e acabava até ganhando. E ele criou um vínculo, assim, estranho, conversou com ela e criou uma relação estranha com a Cristina, onde ele meio que tentou substituir paternalmente o próprio pai dela. Ele tentou, o Lang tentou ser o pai da Cristina, literalmente. Não era uma relação afetiva no sentido romântico, mas era uma relação de substituição paterna. Ele tentou se conectar com ela de vários modos, assim, tentando suprir o próprio vazio interno, através da Cristina. E ele que conectou a Cristina com todo o submundo. Ele fez a Cristina ter uma prosperidade junto ao tráfico de logística ilegal, de mercadores ilegais na Deep Web. Ele conectou a Cristina, acho que com a Nick não, né? A Nick é a esposa dela. Mas com a... Também com a Mia, talvez não. Mas com o Sebastião, principalmente, que é o cara que faz as festas e o tráfico de drogas. Ou seja, uma das pessoas que usam a Black Net, o site da Cristina, pra fazer a sua logística, o seu comércio. E a relação deles era muito estranha. Era uma relação muito de pai e filha distorcida. Mas não era bem pai e filha, porque ela nunca aceitou, de fato, o Lang como pai dela. E aí o Lang tentou agradar ela, deu cavalo pra ela, dava suporte pra ela. Tava ali o tempo inteiro, emocionalmente falando, presente mesmo. Tentando fazer a Cristina ser feliz, né? Sabendo que ela era autodestrutiva, que ela tinha vários problemas. Embora de ser uma pessoa brilhante, uma pessoa cheia de revolucionária, de pensamento livre, como ele bem fala. E que carrega um passado terrível, assim. Um passado com uma estrutura psicológica destroçada. E é muito estranho esse episódio. Esse episódio é realmente estranho. Por que que ele é estranho? Porque ele não mantém a atenção da Cristina ser ou não suicida. Ele continua direcionando o suspense pra dizer que ela, de fato, é uma pessoa suicida. Que ela se matou. E botando a culpa toda no Bjorg, né? Toda a culpa nele do porquê o Bjorg abandonou a filha. Do porquê ele teve uma ruptura familiar com ela. E o quanto isso afetou ela ao ponto de ela se tornar essa pessoa frágil. Essa pessoa rebelde. E ao mesmo tempo que caiu num círculo de destruição psicológica e de vício do submundo terrível. E tem todo um esquema do que esse Lange tava fazendo, né? No dia anterior. Na verdade ele tem todo aquele esquema dele ter sido preso pelo Highlander e pelo Lassen. Que são aqueles policiais que pegaram ele. Que também estavam subornando a Cristina. Pelo fato de ela ter dinheiro, né? Principalmente o Highlander. Por causa do fato de ele ser apostador e ter dívidas. E aí junto a toda essa trama onde todo mundo usava a Cristina. Todo mundo abusava dela. Mas ao mesmo tempo amavam ela, gostavam dela e cuidavam dela. Eram meio que a família dela, né? Quando ela não tinha o pai dela, não tinha a estrutura familiar. Ela tinha a familiaridade com uma esposa abusiva, uma esposa estranha. Com uma amiga estranha também que cafetinava e prostituía e traficava drogas. Com o Sebastian que também não era bem amiga, era um parceiro de negócios. Com esse Lange que substituiu o pai dela. Então tem toda uma relação absolutamente bizarra. Onde pessoas estranhas e criminosas em geral, ou envolvidas com criminalidade. Se tornam um lastro afetivo. E o solo afetivo da Cristina. E tudo isso desemboca no que ela se mata. E como ela se matou? Bom, ela foi resgatada, dado carona pelo Highlander no episódio, no fimzinho da festa. Onde ela estava com a Mia, na festa do Sebastian. Aí tem um lapso de duas horas aí. Não dá pra saber o que aconteceu. Eu sei que ela conversou com o Lange relativo, nesse dia mesmo. Enquanto ele tinha um almoço de negócio, ela conversou com ele. E ela meio que cedeu, devolveu pra ele, ou deu a posse do negócio dela. Que é a logística de Black Net, a logística de Deep Web dela pro Lange. Meio que estivesse abandonando o negócio, que ela estivesse pulando fora do barco. Aí tem todo aquele esquema do próprio Lange redividir esse império, né? Esse império de logística dela, esse império comercial que ela tem, com outras pessoas. Ele divide uma parte com a Nikki, ele divide uma parte com o Highlander, se eu não me engano. E fica muito estranho. Fica muito estranho do como ele pegou de volta aquilo que ele deu pra ela. Ele cuida de cavalos, ele cuida de não sei o que lá. Só que no caso da Black Net, ele pegou de volta esse negócio que ele criou pra Cristina. Que introduziu ela no mundo da criminalidade. Pra manter ela, enfim, subsistente, né? Pra ela conseguir subsistir no dia a dia. E ter uma renda. E ele pegou de volta e distribuiu pra galera as parcelas. Mas eu não entendi essa parte da série, talvez eu devia se ver melhor com mais atenção. Mas ficou um tanto confuso esse episódio, em geral. É um episódio um pouco confuso, que novamente detona com o Bjorn. O Bjorn, novamente, tá totalmente fora de si. Apontando arma pra todo mundo, querendo matar todo mundo. Querendo descobrir isso de qualquer jeito, o que aconteceu com a filha dele. Mas ao mesmo tempo que ele descobre de fato o que aconteceu com a filha dele, aparentemente foi de fato suicídio. Mas tem todo um esquema. Agora eu não tenho a mínima ideia como é que vai ser o próximo episódio, porque ficou completamente no ar. Assim, completamente no ar mesmo, o que... Qual o próximo pessoa que se relacionou com a Cristina antes de ela morrer. O Lang, ele fechou o círculo de relações. Ele tanto foi o cara que introduziu ela ao crime organizado, quanto apresentou ao Sebastian. Então todas as conexões e pontas soltas da relação da vida criminosa da Cristina estão meio que interligadas. E faz todo um sentido ela ter de fato se matado, até nesse episódio, nesse episódio 6. E ela ter se matado de verdade. Tem toda uma coerência interna agora na série. Que amarra as coisas. E a culpa vai recaindo completamente sobre o Bjorn, que é o pai dela. E não dá pra saber quem é a Cristina. É bagunçado. É um personagem extremamente enigmático. E só é contado pela voz dos outros, né? Pelas pessoas que se relacionavam com ela. E ela não tem uma voz pessoal. Então você não sabe quem ela é. E... E tá complicado. E tem uma mensagem dela final no pai dela, pro pai dela, no celular. Quando ela ligava pro pai dela antes de se matar. E ela completamente destroçada. A menina tava completamente fora de si. E agora ficou complicado. Mas é isso. Foi o episódio 7. Pra descobrir o que acontece. Falta só mais dois episódios. Vou ver o episódio 7 agora. E depois eu já faço um vídeo também. O vídeo demora um pouco mais pra lançar. Porque eu não lanço no mesmo dia. Mas... É isso. Obrigado por me ouvirem. Vejam a série. A série é divertida. Esse episódio deixou as coisas um tanto quanto nebulosas novamente. E... Ficou bem confuso, assim, de entender... É... A Cristina e a relação estranha que ela tinha com todas essas pessoas. Mas é isso aí. Obrigado por me ouvirem, pessoas. E até o próximo episódio ou alguma coisa assim. Até mais.